Fala pessoal, Pai do Saralto aqui na estrada e hoje muito bem acompanhado com o nosso amigo Cleiton Souza do canal Vroom Brasília, se não segue, segue ele aí, faz sucesso, a gente quer pegar um pouquinho da carona do Vroom Brasília, mais de 120 mil inscritos, brincadeira, e subindo, e subindo, e o Dio Pai do Saralto chega lá, mas se você ainda não segue, segue o Pai do Saralto, não perca tempo, vai lá, e aí quem estiver lá também vem pra cá e tudo certo, lá atrás está o nosso amigo Marcelo, que já dirigiu, ele é do Carros e Companhia, tem o YouTube também, Marcelo? Carros e Cia também, o meu canal, Carros e Cia, procura aí, se inscreve, fenômeno do Instagram, ok, Brasil? É, brincadeira, Caxias do Sul é o cara que manda, então a gente está junto aqui testando o Peugeot 2008, a Peugeot está numa campanha fortíssima no Brasil, de mudar realmente o conceito da marca, a marca que nos últimos anos trouxe novidades muito interessantes, como é o caso do 3008, do 5008, que na minha opinião, nesse segmento que eles estão, é uma das melhores escolhas por tudo que eles oferecem, mas ainda tem um preconceito, não é verdade, Cleiton? A palavra é essa mesmo, é um preconceito por conta de um outro momento, uma outra fase, de outros modelos comercializados lá na década de 90 e que acabou trazendo esse preconceito até os dias de hoje. É, a gente tinha o 206, por exemplo, com problema de manutenção, manutenção cara, com valor muito grande de desvalorização, na verdade, problema para achar peça, mas é outro momento, como você falou, as coisas mudaram bastante, só que o brasileiro ainda tem esse preconceito. O ranço, vamos dizer assim. O ranço, justamente, e a Peugeot trabalha forte, e a Citroën também pega carona, então quando a gente fala carros francês, muita gente torce o nariz, mas os carros evoluíram muito, muito, e é realmente um outro momento. E é lógico que fica esse preconceito, porque o brasileiro ainda é muito, vamos dizer assim, apegado a marcas, principalmente japonesas, que hoje no Brasil, se você perguntar qual é a marca que menos valoriza, com certeza alguém vai dizer que é uma marca japonesa. E que tem as qualidades e tem o reconhecimento, eles trabalharam isso por muitos anos, não foi de agora, mas é importante dar esse crédito para a Peugeot. E aí, com o 2008, que está chegando agora, ela tenta se reposicionar no segmento total de SUVs. O 2008 já é comercializado no Brasil desde 2015, para o sarau do texto de dois carros, o lançamento foi em Porto Seguro, você estava lá também, Cleiton? Não, eu não tinha nascido ainda não. Eu não tinha nascido. O Marcelo estava lá no lançamento? Eu estava lá, estava lá. Pois é, ele foi em Porto Seguro no lançamento e ele trouxe itens bem interessantes, né, a questão do iCockpit, painel aqui, interno, conforto interno, tanto é que para essa versão mudou quase nada no interior. Mas ainda tinha alguns problemas, principalmente em relação ao visual, o visual ainda era um, parecia cansado, era um lançamento, mas parecia um pouquinho cansado. E aí, com isso, eu acho que eles resolveram... Quando veio o 2008, então, acabou com tudo. Exatamente. Ficar com aquele sagrado. Porque a referência foi outra, o patamar cresceu, né, de referência. Mas eu acho que eles estão acertando agora com esse novo visual, você está vendo imagens aí do 2008, que basicamente o que mudou foi a dianteira, mas parece, ah, mas foi a dianteira, mas como muda, como muda o carro, né? Transformou o carro. Como muda o carro. Eu esperava que houvesse também mudanças na traseira, não aconteceu, mas não tira o brilho do carro. Eu acho que essa restituição, o facelift mesmo, né, do carro, caiu super bem, poderia ter sido feito até antes. Sim. É, porque a Peugeot estava perdendo muitas vendas nesse segmento, o segmento que mais cresce no Brasil, que os SUVs compactos. Que ele oferece o pacote, por exemplo, para PCD, o 2008. Muito vantajoso, né? Muito vantajoso, se você comparar com os outros. Mas aí, caía na questão do visual e aí muita gente acabava optando por um modelo concorrente. Tinha questão do visual e também quem andava no 2008 e gostava do motor 1.6 turbo, não levava o carro porque só... O PCD não saía. Não, e também só porque tinha o câmbio manual. Exatamente, não tinha como sair para o PCD e para o manual. Finalmente isso mudou, né? E agora eu acho que o 2008, não que ele vá vender quanto os outros concorrentes que estão no topo da cadeia. Mas vai crescer. Mas vai crescer, é fato. Agora em relação à questão das versões, agora são quatro versões. A gente está testando aqui a versão Grif 1.6 com câmbio automático, que é a última antes da versão topo de linha, que é a THP. O THP só sai na topo de linha e o preço também é interessante. A versão acho que se posicionou bem, a gente sabe que carro no Brasil está caro, mas a Peugeot, mesmo na versão mais completa, inclusive com um combo agora da JBL, né? Sim, sistema de som. Sistema de som, enfim, uma versão limitada aí. Sai por R$ 99.990, a topo de linha e parte de R$ 69.990, que é a versão que vai sair inclusive para a PCD, que é a Allure, que já vem bem recheada. Depois vem a Allure, a PEC, não é isso? A Allure PEC, que já acrescenta mais alguma coisa. E vem a Grif 1.6, que é essa daqui, antes de vir a PEC, que é a mais completa. E na mais completa a gente tem o teto panorâmico, né? Isso, isso. Então é tudo por R$ 99.990, além do sistema JBL que o Edson comentou. Você tem seis airbags. Isso. A central multimídia, que também é de série, tem o... O grip control. O grip control. O grip control. Não é? Eu acho que já que o carro não vende tanto quanto poderia e talvez merecia, né? Seria um diferencial. Controle de tração e estabilidade em todas as versões. Marcelo já teve a oportunidade de dirigir. O Cleiton ainda vai pegar no próximo trecho aqui. O que é que você achou, Marcelo? Eu gostei muito, eu gostei da dirigibilidade, eu gostei. A parte estética da Peugeot sempre chama muito a minha atenção. Eu acho que são carros extremamente bonitos, de bom gosto, com design avançado. Eu gosto do interior, eu gosto do acabamento. A única diferença realmente que a gente vê, né Edson, que também você falou, essa aqui versão aspirada, o motor ele é um pouquinho trancadinho, por conta também da associação do powertrain motor e câmbio. Que a gente acredita que na THP isso seja bem diferente. Tem que ser turbo, esse carro aqui tem... O motor 1.6 tinha que ser de série também. 1.6, THP, né? THP. É o que a gente tinha conversado no T-Cross, né? Você lembra, Cleiton? A gente testou a versão 1.4 turbo e a versão 1.0 turbo. 1.0 turbo, 200 TSI, 250 TSI. Inclusive ele que tá aí, você pode assistir o nosso vídeo e também o do nosso Cleiton. É isso aí. Mas é a questão disso, né? Mas aí eu já faço um puxãozinho de orelha. O T-Cross 200 TSI, mesmo o motor 1.0 turbo, a grande diferença é que ele tem mais torque em baixa rotação. Esse motor 1.6 aspirado você não consegue isso. Então em relação ao motor... O torque daqui é 1.0... 16.1. 16.1. Com 4.750 giros. Lá você tem 20.4. E no THP 24 ponto alguma coisa. É 20.4. 20,4 com 1.500 giros. A diferença é gigantesca. Você fala lá no T-Cross, né? No T-Cross, né? Então nessa comparação aí, o T-Cross sai na frente. Mas em relação ao acabamento e conforto... Conforto aí, se você pesa realmente o conforto. Principalmente interno, i-Cockpit, né? Esses outros itens que no modelo da Volkswagen, né? Ela tem um outro padrão, vamos dizer assim, né? Mais plástico, duro. Apesar que aqui também é plástico duro, mas o visual é mais requintado. A sensibilidade parece o outro, mas o toque, né? É diferente. O cor do volante também já é bem diferente. Bem mais macio, bem mais prendo. E aí, galera, do Pajú Saralto. O Edson continua ao volante. Tô aqui, tranquilão. Perna cruzada, inclusive. No banco da frente. Vou passar a câmera pro Marcelão pra ele mostrar pra nós o espaço traseiro do 2008. Que afinal de contas também interessa. Ah, e tem também um puxão de orelha que o Marcelo vai fazer. Porque não tem saída do ar-condicionado pra quem anda atrás. Vai lá, Marcelão. Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer em conversar com vocês. Quero mostrar um pouquinho o espaço traseiro. Primeira coisa que vocês podem olhar é como que tá os meus pés. Eu tenho 1,78m de altura. Vocês veem que aqui tá confortável, tá? Até porque o banco do Clayton, ele tá um pouquinho mais pra frente. O que que é um pouquinho... É, acho que o Clayton tá bem aí também. Tá bem, tá bem. E eu tenho 1,75m de altura. 1,75m. É, o Clayton é baixinho, né? Então pra ele ele sempre vai estar confortável. Aqui, ó. Vamos ver duas coisas. Não tem saída de ar. Ó, pessoal. No console, tá? Aqui não tem saída de ar. E também não tem entradas USB. Por que que eu pontuei essas duas situações? Como isso aqui, teoricamente... Isso não. Esse carro aqui, né? Isso aqui fica feio. É um carro pra família. Hoje em dia é muito comum colocar saída USB aqui atrás. Pros filhos, pras crianças se divertirem com os seus celulares, com os seus tablets. Enfim, com os seus eletrônicos. Então, além da falta de saída de ar, também não tem saída USB. E eu vou mostrar como é que tá o outro banco, onde tá o Edison. Vocês aqui tem um bom espaço. Tem o porta-objetos ali que a gente colocou uma garrafinha d'água. E aqui tem uma mochila me fazendo companhia aqui a mochila. Aí, abre e fecha ali, ó. E aqui tem um lugar pra colocar uma revista, um livro, algum objeto. Então, é isso. A gente tá fazendo essa prévia. Em breve a gente vai exibir o test drive completo. E aí eu coloco aqui também no nosso YouTube. O Clayton vai fazer também o vídeo, tá produzindo pra exibir também no YouTube. Nosso amigo Marcelo, do Carros e Companhia, também. Então, segue os três aqui, tá certo? E a gente tá sempre juntos aqui, trazendo mais conteúdo pra vocês que nos acompanham no YouTube. Eu acho que é legal isso. Compartilhar a informação, né? É, porque às vezes você acha uma coisa, eu acho outra. A gente confronta ali, o Marcelão complementa. E o meu sonho é a gente gravar sempre mais pessoas. Esse é o caminho. Isso é legal. E parceria, né? E parceria. E Instagram, vamos lembrar aqui pro pessoal seguir também a gente no Instagram. Já que o Marcelo é rei do Instagram. É rei do Instagram, é muito rei. É mais do que o Carlinhos Maia, lá de Alagoas? Não, não sei. Ele tem mais visualizações? Não. Não sei, mas que tem mais apaixonadas. Ah, tá bom. Aqui o coração bate forte. Instagram do Marcelo, vai lá, Marcelo. Arroba Carros e Cia. Carros e Cia. E o do Clayton tem dois. Clayton Souza, Clayton Souza Oficial. Clayton, tá escrito aqui embaixo, mas é com Y. É com AY. A Y. É uma antemania de grandeza, né? Internacional, então é Clayton Souza Oficial. Internacional. E o do Vrum é Vrum Brasília. Só Vrum Brasília. Arroba Vrum Brasília. Pai Jussara Alta lá no Instagram, Pai Jussara Underline Alto. O meu é Edson Moura Oficial. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui do Peugeot 2008, já modelo 2020. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.